Se você tem mandado áudios longos dessa forma que eu vou mostrar aqui agora, é melhor você parar e começar a fazer da outra maneira que eu vou te ensinar. Dá só uma olhadinha aqui. Aqui no WhatsApp, quando você quer mandar um áudio, você faz o quê? Você toca nesse microfone aqui, segura e começa a falar. Por exemplo, oi, bom dia, como é que você tá? Tô passando só pra te dizer um oi. Aí você solta e o áudio é enviado. Só que a questão aqui é, esse tipo de envio foi feito pra áudios curtos, onde você toca o dedo, fala uma coisa breve e solta o dedo e o áudio é enviado. Quando você quer enviar áudios maiores, que você quer falar um pouco mais, essa não é a melhor forma. Sabe por quê? Porque você toca o dedo, começa a falar e aí no meio da história você às vezes esquece uma coisinha ou outra. Aí você para pra pensar, fica aquela pausa no meio do áudio e aí você fala Ah, lembrei, tal coisa, tal coisa, tal coisa e aí você envia. Pra quem vai receber, fica chato, talvez pra você nem tanto, mas pra quem vai ouvir, fica chato ter aquela pausa no meio do áudio onde não tem sentido algum, porque você simplesmente estava tentando lembrar o que você ia falar naquela parte. Qual que é a maneira que eu recomendo que você mande áudios mais longos pro caso de você esquecer uma parte ou outra e não precisar gravar tudo novamente? É o seguinte, você vai passar o seu dedo no microfone e vai arrastar pra cima. Ao invés de tocar e segurar, você vai tocar e vai subir o seu dedo. Assim, olha. Tocou, arrastou pra cima, solta. Quando você faz isso, o seu microfone fica aberto direto. E aí você pode ir falando, 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 que ele tá aqui captando a sua voz. E aí, se por acaso você esquecer alguma coisa que você ia falar, você não precisa dar aquela pausa no meio da gravação e ficar pensando. Você simplesmente toca o dedo aqui, olha, no botão pausar. Pausou a gravação, pronto. Olha, tá com 24 segundos o áudio. Você pode ficar aqui algum tempinho lembrando. Como é que era o nome mesmo da pessoa? O que eu ia falar mesmo? Ah, lembrei. Lembrou? Você vai tocar de volta aqui, olha. Onde você tocou pra pausar, agora tem um microfonezinho vermelho. Você vai tocar ali e vai voltar a falar o seu áudio. Voltar a falar o que você queria, o que você tinha esquecido. E quando tiver finalizado, é só tocar aqui pra enviar. Dessa forma, não fica aquela pausa no meio do áudio que fica chata pra quem tá do outro lado ouvindo. E aí, gostou desse conteúdo? Olha só. Toca no curtir, que com isso você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube e mais pessoas vão ter a oportunidade de aprender assim como você.